Você precisa saber essas curiosidades e essas informações sobre a UFC-SPA, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Para entrar na instituição, a única forma, o único método de entrar, de ingressar, é através do Enem. A média da nota de corte está ali nos 800 pontos. Anualmente são ofertadas 100 vagas para o Campo Central, localizado em Porto Alegre. A Folha de São Paulo deixou a instituição em 30º lugar. Tanto o Estadão quanto o MEC deram nota 4 de um total de 5, ou seja, nota para o curso de medicina e nota para a instituição. E está entre as 20 melhores universidades de todo o Brasil. E além disso, a UFC-SPA possui 64 programas de residência médica, 9 cursos de especialização e 12 programas de pós-graduação. Será que eu consegui falar todas as maiores curiosidades em apenas um minuto? Você quer saber mais ainda sobre a UFC-SPA? Pois você pode acessar o nosso canal do YouTube, que lá tem o vídeo completo da instituição e de várias outras, né? Então acompanha por lá que você vai ficar muito bem informado.